Algo está disputando o lugar de Deus como algo no qual você se devota, você direciona suas vontades, você deseja, você confia, algo que você põe no lugar de Deus para alimentar você de provisão, de alegria, de satisfação. Se existe algo no lugar de Deus, você precisa fugir da idolatria, você precisa se arrepender do seu pecado e pedir que o Senhor, então, te faça conhecer o que significa o Senhor ser único Senhor. E esse conhecimento, então, do ser único de Deus e sua grandeza, esse conhecimento que se adquire por um estudo teológico de um Deus único, de um Deus com atributos que Ele nos comunicou e atributos que Ele não nos comunicou, que o torna Ele singular, o conhecimento desse Deus vai nos fazer, então, compreender aqui, conforme é dito no verso 4. O nosso Deus é o único Senhor. Isso, então, vai te conduzir ao segundo passo desse caminho, que é, ame o Senhor, seu Deus. O verso 5, ele diz, portanto, mostrando a consequência, portanto, pelo fato de ser um único Senhor, ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, ou seja, de todas as tuas vontades, de toda a tua alma, de toda a tua força. E é interessante que o verso 5, ele para aqui. Por isso que Jesus, ele dá uma, ele acrescenta algo a mais lá em Lucas, de todo o teu entendimento, toda a tua compreensão. E esta compreensão do único Senhor, esse desejo de conhecê-lo, vai, então, me fazer amá-lo com todo o meu ser, com tudo que sou, com tudo que tenho, com tudo que quero fazer, com tudo que faço. E esse amor por Deus, esses afetos voltados para o ser único de Deus, singular, soberano e grandioso de Deus, vai me fazer, então, despertar o desejo para falar a respeito desse Deus.